Olá amigos, daqui fala o vosso companheiro João Ribeiro para um breve vídeo no sentido de celebrar aquilo que obviamente o título diz. Finalmente chegámos aos 8 mil subscritores. Eu só tenho de facto a agradecer o apoio que ao longo deste tempo têm dado ao meu canal, nomeadamente trazendo novos subscritores para este espaço onde diariamente nós vamos colocando mais algum conhecimento disponível e vamos partilhando as nossas experiências. E neste vídeo eu vou fazer uma coisa muito simples, para além de querer agradecer obviamente a todos aqueles que têm contribuído de várias formas para o meu canal, eu quero deixar aqui também duas ou três ideias que eu acho que são interessantes. Relativamente ao canal, já sabem que uma das formas que têm de ajudar o canal a crescer é partilhar nas redes sociais, é deixar o vosso like nos comentários de cada vídeo ou o dislike se não gostarem, mas é importante que os vídeos tenham esse feedback porque o algoritmo do YouTube vai sempre verificar isso e portanto eu conto convosco para continuarem a fazer essa divulgação. A forma de ajudar monetariamente o canal, vocês já sabem como funciona, obviamente que eu compreendo quem gosta de bloquear ou ter bloqueadores de publicidade, mas é disto que nós vivemos enquanto criadores de conteúdos para o YouTube e por conseguido o apelo que eu faço sempre é, dentro da medida do possível, deixarem que as publicidades que aparecem nos vídeos possam surgir para que o sistema de monetização possa render algum dinheiro que eu depois acabo quase sempre por investir na melhoria das minhas condições de trabalho, aqui no caso concreto do canal e em termos de equipamentos. Existe também uma outra forma de vocês me poderem ajudar, obviamente de forma muito simbólica, que é através do Paypal. Vocês vão encontrar logo na página inicial do meu canal, tem aqui um donativo de Paypal, é muito simples, portanto quem quiser fazer um donativo é clicar aqui no Paypal, vão ser direcionados automaticamente para uma área onde bastará indicarem qual valor querem dar e clicar em seguinte, ok? E portanto eu só estou a falar aqui nesta questão porque de facto quem quiser fazer donativos pode fazê-lo, eu agora vou também colocando nos comentários dos vídeos essa indicação, vocês têm aqui também a mesma ligação, ok? Entretanto, partilhar convosco um bocadinho daquilo que é aqui o meu espaço para comemorar estes 8 mil subscritores, que eu agora espero que se estiquem até aos 10 mil, que é o próximo grande desafio. Eu quero partilhar convosco aqui algumas coisas muito simples, por exemplo, mostrar-vos qual é o meu setup. Não tem nada de extraordinário, como podem verificar, aquilo que eu vou tendo, ou alguns dos equipamentos que eu vou tendo, vou também adquirindo à medida que vou ganhando dinheiro com o AdSense dos vídeos. Neste caso eu tenho dois monitores de 24 polegadas, ligados em série. Tenho este meu microfone pelo qual me estão a ouvir, é esse pequeno microfone que está aí, que é um microfone muito simples, mas com uma excelente qualidade de som. E depois tenho uma máquina absolutamente normal, eu tenho um processador i5 com 16 GB de RAM, tenho 5 discos rígidos porque faço muitos trabalhos e portanto preciso de muito espaço. Tenho, como podem verificar ali do lado esquerdo, uma impressora de tamanho A3 para poder digitalizar também alguns trabalhos que faço na área do desenho. E portanto, de uma forma genérica, este aqui é o meu setup, ok? Finalmente, partilhar convosco uma outra circunstância que é o seguinte. Os meus vídeos aqui no meu canal vão começar a ter uma forma ligeiramente diferente daquilo que é normal, porque quem entra no meu canal e vê os meus vídeos olha para as minhas playlists como se fossem tutoriais feitos por alguém que já domina estas tecnologias. Ora, o que acontece neste momento é o seguinte. Eu estou a utilizar o meu canal do YouTube, e já fiz referência a isso, para eu próprio me autoestimular a aprender mais. E o que acontece agora, atualmente, é que a maior parte das tecnologias que eu vos estou a querer apresentar a partir daqui para a frente são tecnologias que eu próprio não domino. E, por conseguinte, uma das formas que eu encontrei de poder estimular, então, esse meu desejo de aprender, para além, obviamente, de eu querer colocar em prática esses conhecimentos e querer saber como funcionam, é uma forma muito interessante que é aprender, fazer os vídeos no sentido de eu próprio consolidar melhor as minhas aprendizagens e, obviamente, cumprindo um objetivo ou dois objetivos de uma vez só, estou também a partilhar convosco a minha aprendizagem. Mas quero com isto sublinhar um aspecto que eu penso que será fundamental e que é o seguinte. Eventualmente, em alguns vídeos e nas playlists que eu vou começar a fazer, vocês vão encontrar, muitas vezes, na sequência da construção dos vídeos, alguns vídeos que vão falar sobre as matérias e que depois, eventualmente, dois ou três vídeos à frente vão acabar por se corrigir para trás. E eu não queria que vocês interpretassem isto de uma forma errada. Porquê? Porque os vídeos vão ser o resultado do meu próprio processo de aprendizagem. Conseguindo, aquilo que eu vou sempre tentar trazer ao canal são os vídeos feitos já com alguns testes feitos por mim e, portanto, para que eu possa transmitir da melhor forma que eu souber os conhecimentos que eu vou adquirindo. Mas, como é óbvio, vai sempre falhar qualquer coisa e eu não vou estar com grandes problemas de estar a editar os códigos, etc. Obviamente que, se eu estiver a tentar ensinar um conteúdo qualquer e as coisas não estiverem a correr bem, eu não vou estar a gravar esse vídeo e vou experimentar outra vez e depois irei gravar novamente, ok? O que nós vamos falar muito em breve, então, é o angular, como eu já tive a ocasião de referir noutros vídeos e eu disse agora a referar não sei porquê, mas o angular vai ser a matéria que me está neste momento a despertar maior interesse em falar. No entanto, neste momento em que eu estou a fazer este vídeo eu estou-vos a disponibilizar aqui uma série sobre Ajax que é uma tecnologia que eu também nunca utilizei nos meus websites e há muito tempo que eu estava a tentar encontrar um espaço para poder estudar essa tecnologia. Estou a estudá-la, estou a consolidá-la com a construção dos vídeos e com as minhas experiências e estou a partilhar convosco ao mesmo tempo. Portanto, toda a gente sai a ganhar neste campo. Outro aspecto que eu quero partilhar convosco agora só para terminarmos este vídeo é vocês também perceberem o que é que eu estou a fazer neste momento. Para além de estar a gravar este vídeo obviamente que irei parar dentro de instantes e depois partilhar convosco aqui através do meu canal eu estou a desenvolver neste caso concreto com o Laragon que está aqui a ser utilizado eu estou a desenvolver ok, vou fechar aqui esta parte estou a desenvolver a minha página de internet que será o meu portfólio que eu chamei JLDR que é João Luís Dias Ribeiro que é o meu nome completo o portfólio estou a utilizar o Visual Studio Code isto só para partilhar convosco aqui um bocadinho como é o meu dia-a-dia em termos de desenvolvimento. Neste caso estou a desenvolver então a minha página que irá a servir do meu portfólio vou-vos mostrar como é que ela está a ficar vai ficar relativamente simples com um aspecto mais ou menos moderno onde eu tenho aqui um resumo do que é do que é a minha vida basicamente muito simples nada de muito complexo depois tenho uma secção onde eu tenho então elencadas as competências que na minha modesta opinião eu acho que domino com alguma proeficiência portanto e são estas as competências que eu a partir de domino tenho aqui também um espaço de contacto onde eu estou a trabalhar agora precisamente neste momento ainda a escrever o código que vai produzir então o mecanismo de envio e depois aqui na fase na parte de galeria coloquei também uns espaços para poderem visitar alguns dos sites que eu já fiz e vai ter agora uma galeria 2D e uma galeria 3D onde eu vou colocar toneladas de material que eu tenho de todos os trabalhos que eu faço de ilustração digital e de modelação 3D nomeadamente no caso da modelação etc neste caso também estou a testar aqui o mecanismo de criação da galeria eu tenho aqui duas imagens que não fui eu que produzi mas que já tem o mecanismo da galeria aqui pronto a funcionar tem um sistema de slideshow não fui eu que construí obviamente este script fui buscar o script descarreguei-o da mesma forma que existe o PHP Mailer eu utilizo este script estou a utilizá-lo pela primeira vez apenas para testar extremamente interessante muito interessante mesmo e pronto e é relativamente assim que eu estou a construir o meu dia-a-dia numa fase muito interessante da minha vida em que eu estou a preparar e este portfólio é exatamente isto estou a preparar o meu terreno para começar a medir a temperatura do mercado de trabalho como vocês sabem no momento em que eu estou a fazer este vídeo a minha situação é de desempregado voluntário portanto fui eu que tomei a decisão de fazer uma espécie de um ano sabático no sentido de aperfeiçoar os meus conhecimentos criar um portfólio importante para poder mostrar às pessoas ou às empresas aquilo que eu sou capaz de fazer e é nesse sentido que eu estou a criar aqui também esta aplicação para além obviamente de duas ou três páginas de internet que eu estou agora a produzir mas que são para clientes e portanto eu não as vou mostrar aqui como é óbvio mas já agora ficam também a saber aquilo que eu estou a utilizar basicamente é html css php não estou sequer a utilizar nenhuma base de dados não tenho necessidade disso e é tudo mais uma vez muito obrigado pelo vosso apoio continuo a contar convosco para divulgar o canal para deixarem os vossos comentários sempre nos vídeos deixem as vossas dicas deste lado eu volto a sublinhar não está alguém que sabe tudo não está alguém que gosta de partilhar convosco o conhecimento mas que acima de tudo também gosta de saber quais são as vossas experiências quais são as vossas dicas quais são as novidades que vocês conhecem e que eu posso não conhecer e por conseguinte eu agradeço muito que haja essa partilha de material entre nós então muito obrigado mais uma vez iremos nos encontrar se Deus quiser em breve para um vídeo semelhante a este quando chegarmos aos 10 mil inscritos que será um marco importante no meu canal até breve então tchau tchau